Olá meus amores! Gente, o nosso tutorial de hoje é a modelagem e o recorte deste cropezinho maravilhoso aqui. Gente, eu vou utilizar o molde de blusa base com pences. Não significa que nós iremos utilizar a pence como pence, né? Vamos utilizar a pence como folga, tá? Então, em cima do molde de um blusa base, nós vamos fazer a parte da frente e das costas e vamos utilizar o molde de manga base também. Se vocês analisarem, a manga é dividida em duas partes, né? Ela é a manga normal folgadinha aqui, ela é inclinada, né? Ela tem essa divisãozinha pra ser inclinada e essa parte que fica aqui no antebraço, ela é flare, né? Ela é pouco flare, né? Não chega a ser aquele leque bem aberto, né? Mas ela tem uma diferença tanto no recorte, né? Que ela é inclinada, quanto a largura e caimento das duas, tá? Vou explicar direitinho em cima da molde de manga base. Então, de blusa e de manga, vou deixar linkado aqui embaixo, caso vocês não tenham ainda. Além da folga da pence, nós vamos fazer uma folga central, que é justamente pra gente ter a folga pra o elástico de cima, tá? Essa blusinha, ela está dentro dessa parte de baixo, não dá pra se perceber se ela é toda folgada ou se ela tem um elástico embaixo. Eu vou colocar o elástico embaixo, pra não ficar tudo muito folgado, tá? Porque aí, se eu colocar o elástico embaixo, aí tem como eu deixar ela menor, maior, mais fofinha, mais estirada. Então, eu vou regular no elástico aí embaixo. A espessura de elásticos vocês vão determinar, tá? Vamos fazer um aumento também na manga, tanto na parte de cima e bem mais na parte de baixo, justamente pra dar o efeito flare. E o meu tecido vai ser o crepinho. Eu não sei se aí um de vocês é chamado neste nome. É o crep fino, né? E tem também, mas vocês, caso não queiram utilizar ele, porque ele é um pouco transparente, eu tô utilizando porque é o que eu tinha aqui. Tem como vocês utilizar qualquer tecido com caimento. Musseline, popeline, viscoline, fica lindo. Viscose, musseline. Então, são tecidos bem molinhos, com caimento bonito. Então, fica maravilhoso esse modelo. O tecido que eu tenho é branco, todo branco. E eu quero fazer uma diferencial, que inclusive eu já fiz e vou mostrar pra vocês. Se vocês quiserem, sabem como que eu fiz, eu posso trazer aqui no meu canal como que eu fiz o passo a passo, porque eu gravei, tá? Pode ser que alguém queira ver como ficou. E eu vou até mostrar aqui pra vocês, olha. Ó, o tecido é super branquinho. E eu quis fazer parecido com o que a modelo está usando, né? Então, eu fiz esses coraçõezinhos. Eu fiz um molde, tá? Desses corações. Comprei a tinta de tecido. Então, eu gravei tudo, tudo, tudo. Como que eu fiz? Como que eu fiz esse efeito aqui de cima, tá vendo? Nas laterais, nas bordas, eu fiz meio coração, só a parte de baixo. Tá vendo? Justamente pra simular que era um tecido que já estava pintado, né? Já era assim um tecido. Pra... Já que eu já pintei ele depois de recortar, né? O de hoje eu vou mostrar só a modelagem e o recorte. O próximo tutorial, eu quero trazer a costura. Mas se vocês quiserem, no próximo eu já trago a partezinha de como eu fiz esses corações, tá? Fica a critério de vocês. Se vocês gostarem, pode deixar aqui nos comentários que eu trago pra vocês, tá bom? Aguardem. Isso aí, se vocês quiserem. A costura, tá? Vou trazer a costura no próximo tutorial, passo a passo. A largura, a espessura do elástico que eu utilizei. Isso não significa que vocês vão colocar a mesma espessura da minha, tá? Tem gente que gosta de elástico largo, tem gente que gosta de elástico estreito. Então, isso daí vai depender de cada um, tá bom? E isso também não vai alterar em nada, tá? Isso vai depender da hora do recorte. Vocês têm que recortar justamente na espessura do elástico que vocês forem colocar, tá? Beijo. Ah, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda. Ativa o sininho que fica aqui desse lado pra você receber todas as notificações de modelagem, recorte e costura, tá bom? Bora lá? Vamos lá, gente. Eu tô aqui, tá? Com os moldes base de blusa até a cintura, frente e costa. Estou com o molde base de frente e costa, com pence e completa, né? E dou a manga, tá? Então, vamos utilizar a manga e eu decidi agora, né, que eu vamos fazer neste molde completo. Por quê? Tem a pence, nós já vamos deixar essa pence como folga, tá? Então, consequentemente, já vamos deixar dentro. Essa folguinha aqui já ajuda na folga da peça. Só que eu não quero desse tamanho todo. Eu vou fazer a modelagem desse tamanho do molde base, tá? Como se fosse um blusa. Quando eu vou recortar no tecido, eu vou diminuir um pouquinho aqui no tamanho, tá? Eu não quero na cintura. Eu quero maior que a cintura e menor que o pequeno quadril, né? Então, eu vou utilizar esse caso vocês queiram fazer com o molde base. Vocês queiram fazer completo, tá? Como uma blusa, já tá a modelagem certa. E eu vou fazer um pouquinho menor quando a gente for recortar. Esse aqui dava certo pra gente fazer? Sim, daria. Só que ela é até a cintura. Então, eu teria que aumentar. Pra antecipar, não perdermos muito tempo, eu já passei a manga pra cá. Tá? A mesma medida. Eu vou deixar reservada. Daí, eu peguei um pedaço de papel que deu a medida certinha da nossa frente. Ó. Eu tô até com papel, gente. Ele tá até riscado. Mas olha aqui, ó. A medida certa, tá? Não alterei em nada. Então, frente e costas são as mesmas medidas. Então, nós vamos utilizar apenas ou a frente ou as costas, tanto faz. Eu coloquei aqui, risquei, transferi, no caso, a frente. Por quê? Porque a modelo de frente e costas é do mesmo jeitinho. Não precisa fazer frente e depois fazer a modelagem das costas, já que é um modelo só. Tá? Então, pra antecipar, eu já deixei riscado. Gente, vocês vão medir em vocês o tamanho que vocês vão querer. O recomendado, e geralmente a blusinha de ciganinha, ela é do ombro. Olha, eu vou trazer a câmera pra mim, aqui. E, geralmente, aqui do ombro até, mais ou menos, aqui a nossa linha de entrecava, tá? Porque, geralmente, a ciganinha fica nessa região aqui. Vai pegar, gente, ó, aqui, tá? Aqui, pertinho do pescoço, tá? Que é a parte mais alta do nosso ombro. Vocês percebem que o nosso ombro é alto aqui e aqui é baixinho. Então, tudo que for peça de roupa ou de molde é justamente... Tem que fazer essa inclinação de ombro, né? Então, não era isso que eu ia mostrar. O que eu vou mostrar é... Peçam, tiram a medida aqui dessa parquezinha mais alta. Se vocês tiverem dúvida, Tamara, onde é? Aqui, aqui, aqui atrás? Sempre, toda roupa tem uma costura de ombro. Então, você pode usar como referência essa linha de costura aqui da peça. Vocês estão vendo aqui, ó, a costura. Então, utilizam mais ou menos, colocam retinho e traçam até aqui embaixo, tá? Então, você vai pegar a medida. E aqui, na nossa parte mais alta do ombro, você vai colocar a medida de vocês. E vou traçar a linha reta, tá? Aqui, a minha linha reta. Como eu coloquei, depois que eu fui perceber, era pra me ter traçado esse molde mais pra cá, pra me deixar espaço de papel aqui. Não fiz isso, né? Então, o que que eu vou fazer? Vou recortar e nós vamos aumentar aqui no meio uma quantidade aqui de fora a fora. Por quê? Temos a folga de pence? Temos. Eu não vou aumentar na lateral? Não. Por quê? Porque se eu aumentar somente na lateral, vai ficar folgado a parte da peça. E aqui, eu preciso de folga pra colocar o elástico, né? Se eu colocar nessa medida exata aqui, além de não servir a peça, né? Eu vou deixar o tecido estragado, né? Porque não vai entrar. Se eu tô colocando a medida exata, não tem como eu colocar um elástico. Então, consequentemente, eu preciso de um aumento nessa região de fora a fora. Então, eu não vou aumentar na lateral. Vou aumentar aqui na região do meio, que aí eu já aumento em cima e embaixo, tá? Se o papel de vocês tiverem, já façam aqui, já dá o aumento que vocês desejarem. Isso vai depender do gosto de vocês. Se vocês querem a peça muito folgada, pouco folgada. Vou dar um aumento aqui de 4 a 5 centímetros. Ó. E vou passar uma cola. E vou colocar ele aqui, gente, ó. Que aí a gente já corta ele inteiro. Pronto. Eu vou aumentar de 4 a 5, tá, gente? Lembrando que nós estamos fazendo um quarto somente do molde. Então, consequentemente, ficará... Se fizermos 5 aqui, então vai ter uma folga de 10, né? 5 aqui e 5 lá no outro quarto. Então, com isso, eu vou aumentar só o 4. Que aí fica no total de 8. Aqui. E vou traçar a linha reta. Gente, outra coisa. Aqui em cima, você vai recortar, vai deixar até a nota, tá? Se você não quiser já deixar a largura do elástico. Anota aqui, elástico. Que será aqui na parte de cima, tá? Eu não vou colocar medida porque tem gente que gosta de elástico de várias espessuras, né? Então, não adianta. Ah, você vai aumentar 2 centímetros pra o elástico. E se você quiser um elástico de 3, e se você quiser um elástico de 1, então isso aí vai dar do gosto. Então, o que eu sugiro? Coloque aqui. Aumentar. Pode colocar a setinha. Elástico aqui, tá? Eita. Escrever com a mão errada não deu muito certo. Mas, enfim. Aqui, porque aí você vai saber o que que vai... É... Na hora da costura ou recorte, você vai saber a espessura do elástico que você desejar, tá? Então, é basicamente isso a partir da frente. Nós vamos passar... Eu vou passar logo aqui pra manga, que aí depois a gente já recorta tudo junto, tá? A manga aqui eu também já tracei, olha aqui, as mesmas medidas, tá? Ó, eu coloquei aqui, ó, não alterei em nada, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Eu medi em mim, tá? E é mais ou menos o que está a modelo base. Vou trazer novamente aqui. E você vai ver, ó, aqui ó. Eu vou querer a minha peça de... Como ela vem aqui, né? Mas a gente sempre mede de cabeça de ombro, tá? Eu vou querer ela que comece, que termine a peça aqui, tá? Eu não quero comprida e nem quero três quartos, até porque essa manga, ela é dividida em duas partes, né? É uma manguinha folgada e nessa parte, gente, antebraço aqui, ela fica em formadozinho de flare, né? Só que inclinada, né? Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar, eu medi em mim aqui do meu ombro, tá? Só pra mim ter uma base. Eu peguei, botei a fita métrica e medi, deu aqui em mim 42 centímetros, né? E pra me saber a região aqui, eu peguei daqui da minha cava e medi aqui dentro. Encontrei que eu quero que comece aqui, a partir daqui que comece a região do flare, tá? Medi. Aí, como eu quero 42, tá o meu tamanho 42 aqui. Ó, a minha medida está 42. Então, eu peguei a minha medida aqui de dentro do braço, até aqui. Então, gente, medi aqui dentro de mim, deu 15 centímetros e meio. Então, aqui nessa parte de dentro, aqui, ó, eu vou descer 15 centímetros e meio. Essa medida é minha, tá? Você vai colocar a sua medida, 15 centímetros e meio. Ela é um pouquinho folgada, pouca coisa, mas é folgada. Então, eu vou trazer 2 centímetros e meio de folga, tá? Ó, trouxe minha reta 2 centímetros e meio, é o suficiente. A parte mais folgada é essa parte de baixo. Então, gente, o que que eu vou fazer? Nessa parte aqui, deste ponto aqui da peça, eu vou inclinar, eu vou inclinar a minha régua. Ah, mas o quanto que eu inclino? Eu inclino muito, inclino um pouco? Você é que vai desejar a quantidade de inclinação. Eu vou só colocar a minha régua. Então, eu peguei e coloquei, só inclinei mesmo, tá? Então, eu acredito que tá o suficiente aqui. Somente medindo essa região de dentro, tá? Então, vou trazer aqui os 2,5, né? Que eu aumentei. Pronto. Fiz isso e já vou traçar aqui na minha peça. Aqui de cima. Traçei linha reta mesmo. Então, como tá o tamanho exato da minha manga, o que sobrou aqui, eu vou medir. O que sobrou aqui foi 13,5 cm. Então, eu vou trazer aqui a mesma quantidade, 13,5 cm. E vou fazer a inclinação, tá? Essa parte de baixo, ela é maior, mais, além de ser mais folgada, ela é mais inclinada. Então, aqui eu aumentei 2,5, só que aqui eu vou aumentar 5 cm, tá? Então, vou trazer a régua na mesma inclinação e vou aumentar 5 cm. 1, 2, 3, 4, 5 cm, ó. Aumentei 5 cm e vou ligar este ponto até o finalzinho aqui. Essa parte aqui de baixo, nós vamos ter que fazer recortes pra aumentar, tá? Aqui, voltando na peça, nós vamos medir essa regiãozinha aqui da cava, tá? O que é que deu? Então, eu venho na minha cava, aliás, na minha manga, e vou colocar, porque ela tem que bater as medidas. E vou traçar reto. Vou traçar reto aqui. O que é que eu vou fazer? Essa parte aqui, eu também preciso de folga. Essa aqui de cima, eu preciso de folga pra o elástico, né? Então, consequentemente, eu vou ter que aumentar uma partezinha aqui em cima. Eu vou recortar somente aqui, pra vocês não se confundirem, tá? Ó. Ó, a manga em si. Nós vamos aumentar somente essa, igual nós fizemos na frente. Vou pegar aqui um pedaço de papel, a cola, e nós vamos aumentar só aqui. Aqui. Vamos aumentar, no caso da manga, eu vou deixar cinco centímetros, tá? Aqui aí embaixo, eu nem precisaria ter aumentado essa parte aqui da lateral. Eu nem lembrei, eu só lembrava que tinha que aumentar aqui. E terminei que eu aumentei aqui também. Mas eu vou deixar, tá? Eu vou deixar esse aumento aqui. Qualquer coisa, eu posso até diminuir se eu achar que a manga ficou muito folgada. Aqui, também a mesma quantidade, eu tô seguindo a inclinação, tá? Da peça. E traço aqui linha reta. A manga é essa. Tá? Eu tô achando que vai ficar muito folgado por conta desse aumento aqui. Eu acho que eu vou eliminar ele, tá, gente? Então, quando vocês forem fazer a modelagem da manga, vocês podem até descartar esse aumento aqui, somente dessa parte primeira da manga, tá? Somente dessa parte, dessa aqui, continua a mesma coisa. Porque, senão vai ficar muito folgado. Olha, eu vou tirar. Porque eu não lembrei que tinha esse aumento ali de cima. Olha, eu não lembrei que tinha esse aumento. Então, primeira parte, ok. Essa segunda aqui, nós vamos recortar, tá? Então, não vou medir, eu vou fazer somente uns recortes aleatórios, tá? Que nós vamos precisar aumentar essa partezinha aqui de baixo pra formar um flare, tá? Ó, fiz aqui, aleatório mesmo. E vou recortar até próximo aqui em cima, tá? Aí, meus amores, percebe-se que ele é um pouquinho franzido, essa região aqui, quando for pregar nessa, tá? Somente essa aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Um desses aqui, o mais próximo da lateral, né? Eu vou abrir ele por completo. Porque essa parte aqui, a gente vai aumentar inteiro, de fora a fora. Os outros, nós vamos aumentar somente na parte de baixo. Então, pegue um novo papel. Vou pegar aqui um usado, tá? Já vou colar a parte primeira. Vou deixar uma folga nessa parte aqui, primeira. Vou deixar de 3,5 cm. E já vou colar essa outra parte. Nessa marcaçãozinha, eu vou traçar. Ó. Aqui. Aí, eu já vou aumentar somente na região de baixo também, tá, gente? Eu vou aumentar aqui. Aqui na primeira, eu aumentei 3,5 cm. Os outros, eu vou aumentar somente 2, tá? Eu não quero muito, muito, muito abertão embaixo, tá? Vou marcar. Pra eu poder fazer aqui, passar a cola. Pronto, gente, com feio. Pronto, gente. Aí, o que que eu vou fazer? Essa parte aqui de baixo, aqui, consequentemente, como a gente aumenta, ele deforma, né? Aqui continua a mesma coisa, tá, ó? Deformou só um pouquinho aqui. Então, eu vou pegar nessa linha. Aqui, ó, da minha pontinha. E vou morrendo até onde encontrei essa parte. Então, consegue, ó. Ó. Então, aqui, essa partezinha aqui de cima, o nosso molde tá aqui. Como ele tá aqui e o outro tá embaixo, então, eu vou continuar com essa medida lateral, tá? Não alterei. Eu só vou comer esse pedacinho aqui, pra poder seguir essa região todinha aqui do nosso molde, tá? Pra não ficar torto. Essa parte aqui, o que que eu vou fazer? Mantenho a minha medida e venho aqui, ó, contornando, somente pra gente poder deixar ele retinho, né? É, arredondado, na verdade. Ó, o que que eu fiz, né? Comecei aqui e fui fazendo um redondinho, sempre pegando nessa primeira linha dos moldes, né, ó? Sempre na primeira. Como essa parte, ela vai subindo, ela vai aumentando aqui. Mas as pontinhas, ela continua triscando no nosso risco. Nós vamos recortar. Ó, a nossa manga, ela passará a ser assim, tá? Então, ele vai se encaixar aqui nele todinho. E o pouquinho que sobrar, muito pouco, né, nós vamos franzir. Então, vamos distribuir o pouquinho de franzido nele todo, é muito pouco, tá? Então, essa região aqui, ela vai ficar caidinha e essa aqui encaixará a medida exata, tá? Aqui você pode colocar também elástico, nessa região aqui, na espessura que você desejar, tá? Ó, a nossa modelagem é essa, frente e costa e a nossa manga. Eu vou recortar, gente, no tecido crepe, tá? Então, vocês acham aí, fica muito bonito no crepe comum, no viscolinho, na viscose, no popelinho. Fica tudo muito bonito nesse tecidozinho com caimento, tá? Como eu já tinha esse tecido aqui, eu nem gosto muito dele porque ele é transparente, tá? Mas, é o que eu tenho aqui e eu vou fazer nele, certo? Nós vamos recortar. Vou deixar aqui na dobra do tecido. Coloca o molde na dobra do tecido, tá? Aqui em meio. Deixa em folga. Se já for no tamanho exato, deixa a folga só na largura do elástico, tá? Na largura da bainha. Eu acho, gente, que eu vou fazer com o elástico aqui embaixo, tá? Eu nem disse pra vocês na hora da modelagem, mas eu acho que eu vou fazer porque, é... Como ele é todo folgado, eu acho que vai ficar muito folgadando embaixo, então eu vou deixar um elásticozinho embaixo também, tá? Então, como eu disse pra vocês que eu ia deixar a modelagem, eu queria menorzinho, não do tamanho de uma blusa, eu queria um pouquinho menor. Então, eu vou fazer o seguinte, vou recortar desse mesmo tamanho que está aqui, que aí o tamanho que eu iria eliminar de molde, eu já deixo como largura do elástico, tá? Então, eu vou deixar aqui, ó, rente a minha partezinha do molde no tecido, tá? Vou deixar a folga na lateral, vou deixar a margem de costura e de elástico aqui em cima também. Como eu já tenho esse aqui cortado, eu vou utilizar ele pra fazer as costas, né, que já tem as medidas certas. Frente e costas. E o pouco que sobrou vai ser a nossa, nossas mangas. Nesse caso da manga, você vai ter que deixar a margem de costura aqui em cima pra o elástico, tá? E aqui nas laterais. Lembra de colocar da largura do elástico de vocês, tá? Agora nós vamos pra essa outra parte, tá, gente? O tecido só está dando mesmo. Que bom. Pelo menos eu estava com um pouquinho de medo de não dar. Mas só está faltando essa partezinha aqui. Vou deixar a margem de costura embaixo pra bainha, estreitinha. E trazer mais pra cá que tá ficando um pouquinho escuro, né, gente? Então, aqui embaixo pra bainha, aqui em cima e aqui na lateral, tá? Percebe-se aqui, gente, embaixo que eu deixei a bainha, ou, a largura um pouquinho a mais do que em cima, justamente por conta da bainha, tá? Vou utilizar esse que já está recortado com as margens pra fazer da outra manga. Prontinho. E não sobrou nada, né? Ah, gente, eu vou tirar três tirinhas estreitas da largura de um viés, porque tem um lacinho aqui na divisão de manga com entre braço, né? E tem um lacinho aqui que fica aqui no meio, né? São laços somente pra enfeite. Pronto. Recortei todos, tá? Aqui eu tirei só duas tirinhas, uma fica maior no centro, essa aqui eu divido pra ficar o lacinho aqui, porque eu não quero uma coisa muito chamativa. Então tá aqui as duas... das duas mangas, né, a tirinha. Essa aqui é a nossa manga, parte de cima. E aqui, frente e costa, né? Aqui. Foi essa nossa modelagem e recorte. Aguarde que o próximo tutorial eu trarei a costura dele, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui embaixo nos comentários que eu irei responder. Irei tirar qualquer dúvida que vocês tiverem, certo? Beijo no coração e fiquem com Deus. Tchau! Tchau! Tchau!